E hoje pessoal, estou aqui com vocês para alertar caso você estava esperando aí uma promoção, uma grande promoção do AliExpress depois das taxas novas que foram implementadas, né? A gente vai ter uma promoção, gente, que começa daqui a 8 horas, né? Chamada aí de Grandes Marcas e dessa vez o AliExpress fez uma promoção que há muito tempo não fazia com vários cupons, inclusive cupons para compras mais baratas, tá? E realmente eles sentiram, creio eu, o impacto das taxas nas vendas, né? E eles prepararam essa promoção que eu acho, ao meu ver, que está muito boa, vai dar para comprar muita coisa com precinho bacana, tá? Só para você não ficar de fora, gente, tem aqui o grupo de promoções do canal, tá? Chama aí o Linguiça das Promoções, o link está sempre aí na descrição dos vídeos, ó. E aqui, estou aqui anunciando, ó, começa dia 19, tá? Começa na virada aí do dia 18 para dia 19, ou seja, de domingo para segunda. Estou postando esse vídeo domingo, então meia-noite começa a promoção. E a gente vai ter, ó, coisa que já não tinha faz tempo, como eu falei para vocês, descontos cumulativos, né? Ele já vai vir com R$ 20,00 de desconto em R$ 200,00 em produtos com selo Choice. Mas, automaticamente, ao botar no carrinho, né, se tiver ali acima de R$ 200,00, você vai ganhar R$ 20,00 de desconto. Você vai ter R$ 15,00 off, né, pagando aí com o Google Pay no débito. Vocês lembram disso aqui? Tinha no passado, né? E não tinha voltado mais, eles adicionaram isso aqui. E cashback de 5% limitado a R$ 25,00 para produtos que estão direto no Brasil. Tem muita coisa que está no Brasil, gente, principalmente celular, alguns produtos de informática, tá? Que esse cashback aqui vai ajudar demais, né? E tem aí parcelamento sem juros. A gente tem o cupom, como vocês podem ver, que começa a partir de R$ 10,00 de desconto em compras acima de R$ 100,00, né? E a gente tem cupom de R$ 35,00, tem cupom de R$ 15,00, R$ 70,00, R$ 120,00, R$ 230,00, R$ 480,00, R$ 600,00 e até R$ 1.200,00 em compras acima de R$ 9.000, né? E tem aqui alguns cupons secundários que vão estar funcionando também, ou seja, é uma promoção muito, mas muito boa mesmo. Lembrando, se você quiser também, siga o perfil do Sr. Linguista lá no Twitter, eu vou postar uma thread, eu sempre faço uma threadzinha com muitas ofertas, né? E você, gente, está pensando em comprar projetor, console portátil, que eu trago muito aqui no canal, fone de ouvido baratinho, né? Qualquer acessório aí, lâmpada, LED, carregador, tem coisa pra caramba, né? Coisa pra caramba, vocês podem ver a página, eu deixo também o link da página da promoção com os produtos que vão estar em promoção aí na descrição do vídeo, né? Você já pode ir dando uma olhada e aproveitando. E também lembrando, gente, que caso você tenha, né, uma conta nova, vocês podem ver que muita coisa sai muito barato caso você tenha aí uma conta nova, né? A famosa primeira compra, você pode aproveitar, tem umas coisas com preço surreal, como vocês podem ver a cabo, a R$ 4,99, mousepad a R$ 4,99, né? Você tem um desconto extra caso compre, é, utilizando uma conta nova, gente. Então, tô aqui alertando vocês, se você quer comprar alguma coisinha, siga aí o Sr. Linguiça no grupo de promoção. É, eu vou estar a partir da meia-noite postando promoção, eu sempre posto console portátil, se você tá atrás desse tipo de produto. Controle, né, eu mostro diversos controles aqui no canal. Se tiver algum pedido também, tá, você pode deixar aí, entra no grupo que eu vou atender também, vou procurar, né? Entra lá, peça pro Sr. Linguiça aqui, que eu vou procurar pra você. Mas aí, gente, o AliExpress, finalmente, depois de muito tempo, né, tá fazendo uma promoção gigantesca com muitos cupons e muitos descontos. Creio eu, como eu falei, por conta do impacto aí nas vendas com as novas taxas, tá? Então, eles estão tentando mitigar isso aí. Certo? É isso, gente. Muito obrigado a você. Lembrando que comprando pelos meus links, você ajuda o Sr. Linguiça a continuar o trabalho aqui no YouTube, tá? Então, muito obrigado mesmo, quem compra pelos meus links ajuda demais. Muito obrigado e fui!